Salve a igreja que é a paz do Senhor, salve o limoeiro que é a paz do Senhor Quero ler uma palavra aqui que diz em Isaías 55 Todo o povo é convidado a proclamar a salvação Ó vós todos que tem sede, vinde as águas, vós que não tem dinheiro Vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinde, sem leite Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão E o produto o vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer Ouvi atentamente, decomei o que é bom E a vossa alma deleita e como gordura E que mais ouvido, e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá Porque convosco farei um conserto perpétuo Dando-vos a firme beneficência de Davi Eis que eu o dei como testemunho aos povos com o príncipe governador dos povos Eis que clamarás a uma nação que não conhece e é uma nação que nunca te conheceu Correrá para ti, pois o amor do Senhor teu Deus é o Santo de Israel Porque ele glorificou Buscai-o enquanto se pode achar Invocai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Deixai-o ao seu caminho E o homem o maligno aos seus pensamentos E converta-se ao Senhor Que compadecerei dele Tone-se para o vosso Deus Porque grandioso é o Senhor para perdoar Porque os seus pensamentos não são como os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos como os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os caminhos mais altos dos vossos caminhos E os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos A palavra de Deus diz A palavra de Deus diz A vós todos que têm sede Vinde a mim As águas E vós não A palavra de Deus diz A vós todos que têm sede Vinde as águas E vós que não têm dinheiro Vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai Sem dinheiro, sem Cristo A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz do Calvário Sem preço, sem dinheiro Foi humilhado Cartigado por toda a nação A palavra de Deus vinde Vinde sem dinheiro, sem nada Que Deus tem algo extraordinário Algo grandioso Para o povo que está no pecado Para o povo que está perdido Para o povo que está com medo Para o povo Tem resposta Tem vitória Para todos nós Sem graça e oportunidade No nome de Jesus Tchau Tchau Tchau